é você sabe o que que jesus disse sobre relacionamento amoroso sabe namorada essas coisas é bom eu não sei também jesus não tinha mulher não teve mulher pelo menos na bíblia não ele se relacionava com acho que uns doze macho lá parece não tinha mulher não e aí